Deus, hoje é terça-feira, Pai, dia 8 de outubro, e eu tirei este momento para te agradecer. Ainda estamos no começo da semana, e já sou grato por cada oportunidade que o Senhor tem colocado no meu caminho. Te peço perdão pelas minhas falhas, porque, mesmo não sendo perfeito, busco ser melhor a cada dia. Ah, Pai, sei que nada é impossível quando o Senhor está à frente das nossas vidas. Mesmo que eu enfrente desafios, me ajude a lembrar que o Senhor é maior que qualquer dificuldade, que a Tua presença me dê força e coragem para seguir com fé inabalável. Cuida de mim neste dia, e que cada palavra minha seja de vida e bênçãos. Que a Sua proteção me acompanhe, e que todas as armadilhas do inimigo sejam destruídas. Que esta terça-feira seja cheia de paz, recomeços e momentos preciosos. Em nome de Jesus, amém. Se você recebe esta oração, deixe o seu amém e compartilhe com quem você ama. E que Deus abençoe a todos.